Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, vocês viram mais um vídeo e acontece uma coisa estranha aqui perto Eu vou mostrar que não é aqui gente, é lá embaixo Tem o zumbi pigma e tem esse zumbi Será que eu vou ter que enfrentar eles? Eita, que brilha Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho E vamos lá Vou pegar aqui minha armadura especial Eu vou pegar aqui minha armadura de Neterite Gente, Neterite E aqui, vou pegar meu arco e a flecha Deve ter eles aqui perto Abri a porta E cadê eles? Eita, toma Galera, esse é meio difícil Com esses zumbis, eu vou usar meu arco e a flecha Toma, toma 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 Toma, sai Eita, pregula Eita, púla, 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 tá, púla, púla, púla. Eita, púla, 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 assim, púla, púla? Ég te Exactly að púla maestra, púla, 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 e��itei? Eita, vila tíu, púla, apúla, púla, pádul e Lulu, púla, púla, púlela tílusfor, púla, púla, púla Merciu, fól xo E olha o seu zumbi. Puma. Consegui. Só que eu não sei se eu devo continuar. Cadê os outros? A única coisa que eu esqueci foi a comida. O que é isso aqui no chão? Isso aqui é uma bota. É igualzinha minha. Eu vou deixar no meu inventário. Nunca se sabe. Será que foi só esses? Ou tem mais? Vamos procurar aqui. Que eu tô achando que tem mais. Tô ouvindo barulho. Pelo menos o efeito passou. Parece que já acabou. Tem um esqueleto ali. Vou tentar acertar. Toma. Errei. Errei de novo. Errei. É gente. Será que foi só isso? Ou tem mais? Eu lembro quando eu tinha olhado. Eu tinha mais. Eita. Vai chover muito. Melhor procurar algumas coisas aqui. Eita preuda. Tem um zumbi aqui. Preciso usar meu arco flash. Toma. Tem um creeper. Creeper perto da minha casa? Não. Creeper perto da minha casa? Nunca. Toma. Toma. Errei. Não consigo acertar ele. Toma. Sai de perto. Sai. Consegui uma cenoura. Comer ela. Não adiantou muita coisa. Mas tudo bem. Minhas flechas. Preciso pegar elas. Tem um creeper aqui. Toma. Eu vou tentar acabar com esse creeper. É. De um pouco, pouco, pouco. Quase ele explode. Toma. Tá. Não consegui acabar com ele. De pouco, pouco. Vamos procurar mais, gente. Vamos ver se a gente acha mais aqui. Será que vai ter um Enderman? Espero que não. Eu não quero derrotar mais. Vamos procurar pra cá. Vamos ver pra cá. Meu computador está bugado. Eita, preula. Tem bruxa. Tem bruxa. Oi. Oi, gente. Tem muito ronço. Será que eu vou conseguir dormir? Consegui. Vamos dormir aqui. Todos estão pegando fogo. Mas eu vou acabar com aqueles que não pegam fogo. Tipo, aranha. A bruxa. Sai zumbi. Morreu. E agora... Tem um esqueleto vivo. Tem um flechada do Lucas Arifa. Boa, gente. Muitos monstros invadiram a minha nova casa. Tem uma flecha aqui. Meu Deus. Ainda bem. Tem uma bruxa ali. Espero que ela não tenha... Eu acho que ela vai jogar... Negócio de veneno em mim. Jogo. Ela tem uma poção aqui. Só que eu vou deixá-la. Toma. Toma. Sua bruxa. Boa. Eu consegui a pôlvora. Daqui a pouco eu consigo fazer uma dinamite. Maniquim. Toma. Sua aranha. Me transforma no Homem-Aranha. Não deixo. Nenhuma aranha me picar. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. É. Pois é. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Os monstros invadiram a minha casa nova. E eu consegui deter todos eles. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreve. Ative o sininho. Até a próxima. Tchau. Eu só boto aqui. Eu vou trocar. Ainda ficou parecida.